Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Olimpíadas 2016, lançada a tocha olímpica que vai percorrer 20 mil quilômetros até a abertura dos Jogos no Rio de Janeiro. Publicadas novas regras para quem quer acessar o FIES. SUS vai fazer transplante de medula óssea em pessoas com doença falciforme. E ainda, mais um navio plataforma que vai extrair petróleo da camada pré-sal entra em operação e vai produzir 150 mil barris de óleo por dia. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!